Alô? É a Gê. A minha sogra tá aí? Pronto, então me chama ela, que eu quero falar com ela, por favor. É, eu tô sabendo que ela não anda bem, e o filho nem teve aí pra procurar ela, né? Pra saber se ela tá precisando de alguma coisa, se não tá. Nem foi aí, né? Pois é. Mas eu vou resolver essa situação, eu vou dar um jeito nisso. Por favor, me chama ela, eu quero falar com ela, tá bom? Muito obrigada aí por tudo que tá fazendo por ela. Na verdade, quem deveria tá aí cuidando dela era o filho dela. Tá. Tá bom. Minha sogra, ligue sim pro seu filho, que ele tem dinheiro, ele pode lhe ajudar. É, ligue pra ele sim, ele vai ter que lhe ajudar. Que não vai querer ajudar o quê, minha sogra? Ele tem que lhe ajudar, é seu filho. A senhora é mãe dele, ele tem toda a obrigação de lhe ajudar. Ah, dessa vez ele vai lhe ajudar. Se ele não fizer alguma coisa pra ajudar a senhora, dessa vez ele vai se ver comigo. Não, não tem que me agradecer nada. O seu filho que tem que entrar nos eixo, ele tem que valorizar a senhora, a senhora é mãe dele, tá precisando, tá doente, com problema de saúde, tem que fazer essa cirurgia, ele tem mais a que pegar o dinheiro que ele tiver e entregar na mão da senhora pra resolver isso aí. Pode contar comigo, viu, minha sogra? Pode contar comigo. Não, mãe, eu não tenho dinheiro não, eu não já falei que eu não tenho dinheiro? Porra de dinheiro, meu dinheiro é pro meu uso. Sua mãe quer dinheiro pra quê, hein? Pra fazer uma cirurgia, tá com problema de saúde. Será que não tem os meus irmãos não pra dar dinheiro pra ela? Por que você não dá o dinheiro pra ela? Ela tá precisando, é uma questão de saúde. Por que não dou? Porque o dinheiro é meu e não quero dar, só por isso. É a sua mãe. É verdade, é a minha mãe, não é problema seu. Deixa de ser tão ridículo, tu tá negando ajuda a tua mãe. Que ridículo que nada, você tá esquecendo de uma coisa. E o que é que eu tô esquecendo, hein? Dá pra falar? Que ela já é velha, já viveu muito e já tá na hora de morrer mesmo. Meu Deus, que miserável. Isso mesmo, se fosse com a tua mãe e tu gastava, que ainda é mais velha do que a minha. É claro que sim, porque é minha mãe. Ah, é? Então você tá se doendo? Faça o seguinte, pega o dinheiro que você tem e vá pagar a cirurgia da minha mãe então. Desgraçado, a mãe é tua. Tu que tem que ajudar ela. Só se for com o caixão, porque aí quando for o caixão eu sou obrigado, porque morrer eu tenho que enterrar. Miserável mesmo que você, viu? Para o louco, para o seu louco. Desgraçar,kins é seu louco. Vamos? Eu vou mandar internar você, viu? Rainha, você tem que ir a vergonha? Para vocês. Você, que ajuda pra sua mãe! Viu? Viu? Cara isso, vai. Parem você, morco! Ah, ui! Ui! Desgraçado, rogulho! Que riu com bola poured pra cara! Desgraçado, rogulho! Engraçado! Sua louca! Desgraço, sua ruim! Que filho é recomendo é esse que nega ajudar uma mãe, se a mãe da gente é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, Merece ou não merece uma surra dessa? Por favor, minha gente, comentem aí. Não deixem de compartilhar esse vídeo.